Jason Dave Frank foi um ator e lutador norte-americano que ficou conhecido no mundo inteiro por ter interpretado Tommy Oliver, o primeiro Ranger verde de Mighty Morphin Power Rangers. Ele também fez o papel do Ranger branco na segunda e na terceira temporada da série, além de dois Rangers vermelhos, o primeiro na fase Zell e depois na fase Turbo, antes de sair do elenco fixo e voltar como Ranger preto em Power Rangers Dino Trovão. Além de ator, Jason também foi lutador de artes marciais, premiado e reconhecido internacionalmente desde os anos 80. Por conhecer diversas modalidades de artes marciais, Jason criou seu próprio estilo de Karatê americano que intitulou o Jitosoku Nedo, além de abrir o próprio dojo, o Rise in Sun Karatê, onde ensinava artes marciais ao lado de sua esposa. Jason faleceu no dia 20 de novembro de 2022, deixando muitas saudades nos corações dos familiares, amigos e fãs. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.